Pessoal, deixa eu organizar as ideias, então é o seguinte, na prisão eu sempre observei há pessoas que dentro da prisão, cada um pega por um tipo de coisa, um pega pro lado da saúde, outro pega pro lado da não sei o que, eu sempre peguei pro lado da escola eu sempre fui professor durante muitos anos, estava na prisão e por conta disso a escola da prisão sempre foi o foco da minha atenção depois, dentro da cadeia e depois que eu saí também, e aí então, mas é todo baseado, esse foco ele é baseado numa teoria que eu construí em cima das minhas observações e estudo, seguinte, eu estou falando isso aí há seis anos, eu saí da cadeia pensando que conversando, explicando e falando e difundindo isso, eu poderia fazer a diferença e não adiantou muito, quase nada, não fez diferença nenhuma, quem sou eu também? mas veja bem, os caras, a polícia, o sistema jurídico legal e tal, pega o moleque que estava roubando um supermercado ali, roubou uma pasta de dente ali e traz aqui, pega um outro que fez um assalto a banco e traz aqui, um outro que roubou um guarda chuva e põe aqui, um outro que tentou passar no aeroporto lá com meio quilo de cocaína e põe aqui, um outro que fez um sequestro e bota aqui também, e tal, e cada um, né, cada um vindo do seu modus operandi, da sua cultura criminal, do seu local, do seu espaço criminal, né, onde ele se desenvolveu para fazer aquilo, né, cada um vindo daquele lugar e aí os caras o negócio é que os caras, aquelas muralhas ali, ó, não podem pular para lá, ficando aqui tá bom, né, não podem pular, o resto tá limpo, ocorre que o homem é um ser cultural, ele produz cultura em qualquer situação que ele estiver, somos homos culturais, a nossa vida é produzir cultura, tudo é cultura, até o alimento é cultura, não é, como preparamos o nosso alimento, né, então é o seguinte, esses caras, provenientes dos seus meios criminais, de toda a sua estrutura criminal, juntados ali, que tipo de, e abandonados, não é, abandonados por todos, né, pela sociedade, pelo próprio poder que o pôs ali, né, abandonados da mão dos diretores e dos carcereiros e dos funcionários, não é, e aí, ali abandonados, eles vão desenvolver que tipo de cultura, digam pra mim, a cultura do crime, obviamente, não é, que outra cultura se oferece àqueles caras, que outro tipo de ideia se oferece, se não eles ali sozinhos e abandonados a si próprios, quase nenhuma, existe a FUNAP, que oferece escola, mas as escolas são feitas por presos também, são professores presos, tudo muito precariamente, que se leva no maior esforço, na maior dedicação, conheço gente dentro da FUNAP que trabalha muito, que se esforça muito pelo preso, como conheço gente de lá que também não faz nada, né, mas conheço gente muito digna lá, conheci gente, eu tenho grandes amigos que até hoje são meus amigos e que já trabalhamos juntos já, depois que eu saí e tal, que são da FUNAP, né, não posso falar, eu sei que eles não têm dinheiro, faz coisa de dez anos que a FUNAP não contratam funcionário, né, não tem, eles contratam assim para até um ano, seis meses e tal, mas tipo para assinar carteira e tal, para ser funcionário público e tal, já faz mais de dez anos que não contratam, né, e eles perderam todos os quadros, né, porque as pessoas se formaram na FUNAP e saíram da FUNAP para frequentar grandes escolas, grandes colégios pagos e tal, sabe, porque lá a escola que a FUNAP oferece, nas penitenciárias, é uma escola muito grande, se aprende muito, né, eu digo sempre que o preso é o melhor aluno do mundo, né, quem aqui já teve uma sala de aula para dar aula para preso? Ninguém? Olha, eu posso dizer para vocês de testemunho próprio, a gente ensina, os caras querem aprender, sabe, eles são e te tratam bem, ou eu questionava as professoras, moças novas que iam, estagiárias, né, que iam lá e tal, e moças bonitas e tal, e que os caras, né, se previam e tal, que, né, ia ser uma coisa assim diferente, os caras é preso, não sei o que e tal, né, e aí, quando eu fui conversar com essas moças, né, várias vezes conversando com elas, aí eu perguntava, e aí, como é que é essa situação aí que você dá aula para preso? E como é que é lá fora e tal, como é que as pessoas veem isso aí? Aí eu falo assim, olha, meu pai, meus amigos perguntam assim, seu pai deixa, né, seu pai deixa, você dá aula na cadeia, né, você é louca menina e tal, o que você está fazendo? Você é maluca? Você não pensa? Você não raciocina? Aí as pessoas, como é que é lá e tal? Quer dizer, eles pensam que o professor vai lá e ele fica trancado assim numa sala de vidro assim, e o guarda e o preso ali em frente a ele lá, para prender assim, também lá cercado com um homem com uma arma guardando o professor lá, como se fosse escola de cadeia, não é, é escola comum, é como todas as... Não é possível ensinar ninguém de outro modo, não é possível ensinar com uma arma, ensinar com algema, ensinar com muralhos, né, É impossível mesmo, né, e, bom, então essas moças falavam que na cadeia ninguém tentava estrupar elas, na cadeia ninguém colocava droga no carro delas, na cadeia ninguém desrespeitava elas, ninguém maltratava elas, elas eram tratadas como princesas e muito bem pelos caras, com muito respeito e muito carinho pelos caras, e pelas minas também, pelas mulheres também, né, Então, você... E aí, veja bem, voltando ao que eu estava dizendo, sobre a questão da cultura, essa cultura, ela não morre, essa cultura criada na prisão, ela não morre, você traz uma pessoa lá do Nordeste, para cá, para São Paulo, ele fica 50 anos aqui, né, e aí, dentro de 50 anos, você vai perguntar para ele, que música que você gosta? Ele vai falar assim, a música do Nordeste, a música do shot, o negócio lá, né, ou, a que comida você gosta? Ele vai gostar da comida que, onde ele nasceu, Por quê? Cultura não morre, cultura não acaba, essa cultura que os caras fazem na cadeia, essa cultura do crime, essa cultura, ela impregna, anos e anos, sob essa cultura, e os índices indicam que a média de cumprimento de pena no Estado de São Paulo, é de 6 a 9 anos, né, 6 anos sob essa cultura, destrói qualquer pessoa, E por quê? Olha, eu, no meu caso, por exemplo, eu tive submetido a essa cultura há 30 anos, né, mas eu comecei a dar aula, eu comecei a observar as coisas, eu comecei a aprender, e comecei a me safar, mas somente quando entrou dentro da cadeia, uma atriz chamada Sofia Bisiliassi, com um projeto chamado Talentos Aprisionados, né, um projeto social, que pessoas sociais entraram dentro da cadeia para poder oferecer uma outra cultura, um outro nível, né, para o preso, e foi aí que o meu livro saiu, foi aí que saiu o 59E, né, o Dexter e tudo mais, e muitas outras pessoas se desenvolveram dentro do projeto único, e é o que precisa, a sociedade precisa entrar dentro da cadeia e oferecer a cultura aqui de fora, porque os caras não têm opção, eles estão sendo vítimas da própria cultura produzida da cadeia, porque eles saem aqui fora com aquilo impregnado na mente, o índice de reincidência no estado de São Paulo é 75%, de cada quatro que saem, três voltas, um fica, se esse um morrer, não ficou ninguém, é uma tragédia social que ninguém se liga, a sociedade, tipo, joga uma bomba para cima assim, e pensa que ela vai criar asas, que nem uma barboleta, e sair voando e vai estourar lá embaixo, e vai estourar aqui, está estourando, os condomínios estão sendo invadidos, todos os lugares onde eles acham que estão se guardando, estão sendo invadidos, e vão ser invadidos mesmo, não tem outra saída, ninguém oferece nada, e quando alguém vai oferecer, como as moças que levam do teatro lá, os impedimentos são enormes, as dificuldades são imensas, esse aqui é o problema, ninguém se interessa, e quando alguém se interessa, os bloqueios são enormes, e se não se oferecer algum tipo de cultura diferente, nós, eu agora sou também uma pessoa social, nós seremos vítimas, eles serão, nós todos seremos vítimas, era aí sobre isso que eu queria falar, que eu acho 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 que eu